Pessoal, vamos falar sobre o piso da enfermagem e o fato óbvio que vai causar desligamentos, vai causar demissão de enfermeiros. Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffmann e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, há um pouco tempo atrás, a gente comentou o fato de que o Congresso estava para aprovar uma PEC que daria um piso salarial para os enfermeiros. Eu não lembro qual era o valor, 4 mil e alguma coisa, 4.750 para enfermeiros de nível superior, técnicos de enfermagem 3.325 e auxiliares de enfermagem 2.375. Enfim, a PEC foi aprovada, aquele negócio, eu falei na época, isso vai ser um erro, esse tipo de coisa não se resolve através de lei, salário, os enfermeiros merecem ganhar mais? Concordo, merecem ganhar mais. Colocar uma lei desse tipo não vai resolver o problema. É igual você botar uma lei e falar, está proibido cair no chão, esse jogado alto de um prédio, você vai cair no chão, você vai ter problemas, vai piorar a situação, não é coisa escrita em papel que resolve problema algum. No final, acaba causando mais problemas. E o que eu falei aqui, é o mesmo problema que acontece com toda forma de salário mínimo. É sempre uma maneira de você demitir gente. O salário mínimo, para quem não sabe, começou exatamente dessa forma. Quem acha que salário mínimo é uma coisa positiva e coisa e tal, tem que se recordar que a origem disso foi porque, na época da segregação racial lá nos Estados Unidos, em que já tinha acabado a escravidão, mas ainda havia um ressentimento muito grande, ainda haviam aquelas leis de Jimmy Crow que segregavam os negros, o pessoal branco começou a reclamar que os negros estavam tomando os empregos deles, porque, no final das contas, eles aceitavam trabalhar por menos, para eles era bom, porque eles estavam saindo da escravidão, precisavam começar no mercado de trabalho, qualquer coisa que eles recebessem era melhor do que nada, só que com isso eles estavam roubando empregos dos brancos. E daí, qual que foi a medida que eles fizeram para segregar, para piorar a situação dos negros? Foi instituir um salário mínimo. Com a instituição do salário mínimo, lembra, a gente está falando de um local em que ainda havia muito racismo, infelizmente, na época. Se ele vai ter que pagar aquele valor, ele preferia contratar mesmo um branco, porque, já que vai ter que pagar o mesmo valor, é aquele negócio. E isso é o que faz o salário mínimo. Ele preserva o emprego de quem já tem um salário atualmente e impede pessoas de entrarem no mercado de trabalho. O que o salário mínimo faz é justamente oferecer uma barreira às pessoas entrarem no mercado de trabalho. E é o que a gente vê aí. Eu acho incrível isso. O pessoal fala, ai, como é difícil o jovem começar a carreira dele no Brasil, e coisa e tal, não tem emprego. Ai, exige experiência. Mas como é que eu vou começar, então? Porque eu tenho que ter experiência. Mesmo para um cargo júnior, eu tenho que ter experiência. Como é que eu vou começar? E o pessoal não se toca, que é por quê? Como o mínimo que eles podem pagar já é um valor alto, é lógico que as empresas vão querer experiência. A ideia, a coisa que o jovem pode oferecer, diferente das outras pessoas, é justamente a capacidade dele trabalhar por menos. Isso sempre foi a vantagem do jovem em toda a história da humanidade. Depois que inventaram o salário mínimo, pronto. Acabou. Isso se tornou uma barreira para o jovem entrar no mercado de trabalho. O fato é que ele não pode usar a única arma que ele tem, que é aceitar trabalhar por menos. O jovem está começando a vida dele, ainda não se casou, ainda não tem filhos, ainda não tem um monte de despesas que as pessoas vão ter mais adiante na vida. Então, por que ele não pode entrar no mercado de trabalho oferecendo a capacidade dele de viver por menos? No final das contas, cria-se esse tipo de problema. O salário mínimo acaba servindo como uma exclusão do mercado de trabalho, não como um aumento de salário. Esse é o grande erro. As pessoas acham que quando você aumentar o salário mínimo, as pessoas todas vão subir o salário para aquele patamar. Não vão. O que as empresas vão fazer é... As pessoas que estão ali naquela faixa, perto daquilo ali, talvez até subam o salário. Porque não vai fazer tanta diferença. Mas quem tiver com valor muito abaixo, se puder ser demitido, vai ser demitido. No final das contas, é isso que acontece. E aí o mais engraçado é para você ver como é que está a mentalidade comunista dos deputados e senadores e coisa e tal. A ideia é que não. A gente para as empresas privadas, a gente previu que vai fazer uma mudança, não sei o que lá, na arrecadação de impostos, para permitir que elas subam o salário e coisa e tal. Mas, na prática, o que vai acontecer não é isso. O que o dono da empresa vai ver é... Se, olha só, esse custo subiu, eu não posso simplesmente aumentar, diminuir o mesmo tanto de outras despesas. Por quê? Porque a despesa trabalhista é uma despesa complicada. Ela envolve todo o risco judiciário brasileiro, o passivo trabalhista. O risco daquela pessoa entrar na justiça depois, exigindo hora extra, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, não é uma compensação um para um isso daí. O que vai acontecer é, na iniciativa privada, muita gente vai ser mandada embora. Eu não sei exatamente quando é que vale isso daí, mas você pode ter certeza que vai. E aqui, além disso, a maior parte disso daqui é feito por pessoal que é empregado público, que trabalha como... que é concursado público. Os concursados não vão ser demitidos. Isso não tem problema, não tem risco para eles. Mas a verdade é que cada vez mais aqui no Brasil, o pessoal que trabalha, mesmo para o governo, para prefeituras, é contrato temporário, é contrato com carteira, não é o emprego público tradicional, aquele que dá estabilidade, aquelas coisas todas. Principalmente na área médica. Então, o que vai acontecer? Já tem um monte de prefeito falando que, olha só, quando isso aqui começar a valer, a gente vai ter que enxugar o corpo de enfermagem dos hospitais, porque simplesmente a gente não tem orçamento para pagar isso daí. E isso daí vira essa tragédia que a gente sabe. Ou seja, é o tipo da situação que acaba piorando a situação para todo mundo. A pessoa estava trabalhando por um valor, sei lá, digamos, 3 mil reais um enfermeiro. É um absurdo isso? Acho um absurdo. Acho que o enfermeiro merecia ganhar muito mais. 4.750 não é o suficiente. Tinha que ser mais ainda. Mas o fato é, 3 mil ela estava ganhando alguma coisa. Agora com essa lei vai ganhar zero, porque o salário mínimo sempre é zero. O piso da enfermagem sempre é zero, porque é o valor que você ganha quando você está desempregado. Então, o que essa lei faz, na verdade, é proibir qualquer valor entre zero e 4.750. Ou seja, é justamente aqueles valores que você poderia ali quebrar um galho, ter alguma coisa temporária para pelo menos dar um jeito de sobreviver. Vai ficar rico com isso? Não, não vai, mas vai ter o que comer, vai ter alguma coisa para girar ali. Agora não. Agora você vai ficar no zero. Esse pessoal que ficaria entre zero e 4.750, vai todo mundo para o zero. E vai ficar no 4.750 alguns poucos privilegiados. Tipicamente, sabe quem? O pessoal que tem mais experiência, o pessoal que já tem uma carreira, o pessoal que é peixado, o dono da empresa. E pronto, esse pessoal vai ficar nos cargos. Ou seja, essa lei, no final das contas, como toda lei de salário mínimo, acaba fracassando, acaba falhando. Vamos ver se o pessoal da enfermagem é esperto com uma engenharia e começa a cagar para isso daí e aceitar trabalhar por menos. Porque na engenharia o pessoal faz isso. Tem um piso do engenheiro e todo mundo ignora isso completamente e aceita trabalhar por menos do que isso e não entra na justiça depois. Ah, não, vou aceitar e depois vou entrar na justiça. Beleza, meu amigo, nessas profissões de nível superior, você entrou na justiça, você acha que vai conseguir emprego depois? Você jogou seu diploma no lixo. Lógico, se você entrar por motivos reais, motivos do tipo, ah, não, o cara não pagou salário, a empresa faliu e não pagou salário. Isso é uma coisa. Isso existe mesmo e o pessoal vê isso daí. Agora, entrou porque, ah, não, exigiu hora extra, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, se você está insatisfeito com o emprego, pede demissão. A verdade é essa. Ficar alegando depois na justiça do trabalho que foi obrigado a fazer o emprego. Ninguém é obrigado a trabalhar. Você não precisa trabalhar. Vai para casa, pede demissão e vai embora. Está insatisfeito? Vai embora para casa. Esse é o problema. Vamos ver se o pessoal da enfermagem é tão esperto quanto o pessoal da engenharia e ignora totalmente esse piso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. e aí e aí e aí